E o Internacional foi eliminado da Copa do Brasil, de que maneira? Nos pênaltis, para o Grêmio. Grêmio que se classificou depois de estar ganhando, o Internacional com 10 foi buscar o empate, e aí perdeu nos pênaltis o Internacional por 5 a 3. O Grêmio converteu todas as cobranças, o Internacional fez as três primeiras, errou a quarta cobrança, o Riquelme bateu fraco, o goleiro do Grêmio, com o nome de goleiro, né? Cássio fez a defesa, Grêmio passa adiante na Copa do Brasil. Mas vou falar de Malo, Hugo Malo, lateral direito do Internacional, que veio para o Colorado, dizendo que veio para ganhar títulos, para ganhar espaço, espera pelo visto de trabalho e pela condição física para fazer a sua estreia e pode jogar também na zaga. O Internacional se prepara com muito afinco para o jogo de 3.700 de altura lá em La Paz. Joga no sábado contra o Fortaleza, com o time misto quente, com titulares ficando no banco de reservas, treina no domingo, segunda-feira ainda treina, segunda viaja, terça vai direto para La Paz. O Interantes fica hospedado lá em Santa Cruz de la Sierra. Então, seis horas antes, vai para o lugar do jogo. O Internacional que precisa reagir no campeonato brasileiro, para pelo menos ficar no meio da tabela e depois dar um up, se precisar, para ficar pelo menos em sexto, se não for o campeão da Taça Libertadores da América. O Internacional que, para colocar um misto quente, pode promover a entrada de alguns jogadores, como Igor Gomes, como zagueiro, para começar a ser testado por ali. Bruno Henrique, que vem jogando e vem jogando bem. E o Arangues ainda não está completamente em forma, um jogador que ficou quase um ano sem jogar. E Luiz Adriano, que cresceu no ano, cresceu em rendimento Luiz Adriano. Há que se respeitar, sim, o camisa 9 do Internacional. Ativo, eu e você, na maior atividade sempre, 0800-003-1500. Eu não vivo sem o meu ativo, 0800-003-1500. Max Econômica e as vitaminas, por exemplo, vitamina D, 2 mil na Max Econômica. Max Econômica tem a terça máxima, com genéricos que vão até 90% de desconto. E tem também, nas vitaminas Ion Wellness, por exemplo, cafeína. Max Econômica Farmácias, KTO. Aposte para se divertir, aposte para ganhar. Aposta só acima de 18 anos. KTO.com para você apostar. KTO Underline Brasil para tirar as dúvidas. Código HASH para você ganhar 20% de reaplicação na próxima aposta. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Revisa 30 itens do seu automóvel de forma gratuita. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana. Acessorando mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 3950588. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. Ligue, fale com o Leandro. 99 018 7107. Exclusiva revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas. Doze vezes sem juros. Arroba exclusiva pisos e acabamentos. New York Móveis, especializada em móveis sob medida, residenciais e corporativos. Faça orçamento.